Aos 25 anos, Carla é mãe, além da pequena Lara, de um ano de duas outras meninas de 8 e de 7 anos. Logo cedo, Carla foi ao CRAS do Vajão, que fica a cerca de 15 quilômetros do centro de Brasília, para atualizar os dados do Cadastro Único. Só com isso, em dia, ela pode receber os 372 reais do Bolsa Família. Ele representa tudo, né? Porque sem ele, eu não tenho como sustentar minhas filhas. Porque é com ele que eu compro a comida, é com ele que eu compro o material escolar. E sem ele, nossa, ficaria muito mais difícil as coisas para mim. Os Centros de Referência de Assistência Social, popularmente conhecido como CRAS, são uma porta de entrada para a população em situação de vulnerabilidade social ter acesso aos serviços de assistência social. É no CRAS que é feito o Cadastro Único para os programas oferecidos pelo governo federal, como o Bolsa Família e também o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que garante o pagamento de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência. O CRAS promove o acesso a programas de transferência de renda na segurança alimentar, que é uma questão fundamental, que é o direito humano ao alimento, ao alimento saudável. Então, ele promove o acesso a essa segurança de acesso ao alimento na segurança de acolhida. Muitas vezes, essa família, membros dessa família se encontram numa situação de abandono, de violação de direitos. Então, essa acolhida é importante para o encaminhamento e o atendimento adequado. Atualmente, existem em todo o país 8.400 unidades do CRAS, como esta. As equipes aqui atuam também na prevenção junto à comunidade para enfrentar problemas, como, por exemplo, a falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência, a violência, o trabalho infantil e o acesso ao mercado de trabalho. O CRAS, os Centros de Referência de Assistência Social, atuam de forma preventiva na proteção das famílias em vulnerabilidade social. Já os CRAS, os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, são acionados nos casos de situações já vivenciadas de ameaça ou violação de direitos, como o abuso sexual, violência doméstica e o abandono. Todo município tem um CRAS e todo CRAS tem um CREAS na sua proximidade. Então, é importante que a população brasileira reconheça esse serviço e tenha ele no seu rol de serviços públicos cotidiano.